A Batalha da Conselheiro, temporada One Piece. Gurilino, queremos vocês mais um de trio no nosso aniversário de 8 anos, dia 22 de outubro. Como fazemos? Mano, vamos conversar, eu tô trocando ideia com eles vez ou outra pelo Insta lá. Eu queria até falar que talvez eu não queira ir, mano, tá ligado? Nessa Batalha de Trio. Mas eu vou em várias outras conselheiras, pode ser a semana anterior, pode ser a pós, tá ligado? Nesse momento que eu tava falando aqui pra ele de tá buscando umas batalhas mais under, eu tô buscando uns eventos onde eu possa rimar sozinho, tá ligado? Onde eu possa me entender, entender quem eu sou como rimador ali e rimar, mano. Não, as batalhas de trio nesse momento não são o que eu tô procurando, tá ligado? Mas, mano, em compensação de uma batalha de trio que eu não vou, eu posso colar em três conselheiras aí, ó, nesse próximo mês, tá ligado? Me comprometa a colar em três conselheiras. Santos, né? Três edições, aham, ali na Baixada. E o Celino? No meu caso, eu nem vi, mano, porque minha DM tá doida, velho. Minha DM ficou um bagulho maluco, mano. Minha DM ficou doida, eu não consigo mais ver mensagens, as mais importantes não aparecem onde é pra aparecer, as de menos follow não aparecem onde é pra aparecer, fica muita solicitação oculta, não sei nem porquê. Porque as pessoas não falam lá na Lino, te amo, solicitação oculta. Por quê? Por quê, Instagram? Se a pessoa estivesse mandando eu tomar no meio do meu brioco, não tava na solicitação oculta. Porque é um amor escondido, pai. Nossa, aqui é bem escondido mesmo, tá ligado? E eu não consigo responder, mano. Então deve estar lá na DM, eu não vi. Mas eu sei onde é a batalha da conselheira, tá ligado? Não onde onde, mas tipo assim, eu sei qual é a batalha da conselheira. O Tubarão, se não me engano, me falou. E, mano, eu quero colar, mas não pra de trio também, mano. Porque ultimamente eu tô com muito trampo, mas eu não... Eu ainda tenho aula, eu ainda tenho escola, então eu não quero sair muito de São Paulo. Entendeu? Nessa batalha, tipo, de onde eu tô mesmo. Porque não é nem pelo fato de não conseguir voltar pra aula, e sim pelo fato de voltar e tá cansado. Que horrível. Ô, sensação de merda. Ele tá na escola e cansado. Caralho, você tá estudando e, mano, eu esqueci disso. Integral ainda. Vai vir nessa fase. Integral. E ainda bater num trampo, né? Então, eu ajudo meu pai na caixa de ação. Não tanto mais. Deita em cima do pacote de ração lá e fala que ajuda. Não tanto mais, né? Eu parei um pouquinho de ajudar ele na caixa de ação. Um pouco. Eu ainda cubro, às vezes, um horário de almoço, um bagulho do tipo, mas eu não faço mais que nem eu fazia antes. Mesmo assim, ainda é mais um bagulho ali. Caralho, foda. Ainda assim, é um bagulhinho que eu, tipo, uma coisa que eu ajudo ali, às vezes. Então, tá muito pá. Então, eu não quero, tipo, esse ano ainda sai muito. Eu vou pro MDM, porque o MDM é... Não tem como recusar o MDM, né? Meio difícil. É um evento que vai ser muito bom pra mim. E talvez pro RJ ou pra mais alguma no ES. Entendeu? Mas eu não tô querendo, tipo, ficar saindo muito, perambulando muito... Sebravar muito, né? Nesses bagulho de aula. As férias tá chegando. Não nesse ano. Porque, tipo assim, eu quero esperar acabar as aulas, mano. Três meses. Tá no último ano, senhor? Último ano. Então, tipo assim, daqui a pouquinho, esperem acabar as aulas. Batalhas. Esperem acabar as aulas. Quando acabar as aulas, mano, eu vou ser turista. Vou batalhar na Bahia. Pô, chama nós pra sua formatura, mano. Batalhar no Amazonas. Mas você... Nunca foi numa formatura de um parceiro meu. A gente ia tumultuar muito a formatura do Lino. Eu chamaria muito, mano. Eu chamaria muito, mano. Guri, Barreto, JP, Magrão, Prado, Mikezinho, Bob Freire. Então, eu ia falar, né? Já tumultuou a sua formatura. Caraca, mano. Mano, eu chamo você pra formatura. Aí, aí, eu vou na formatura do Lino, mano. Eu vou chamar, eu vou chamar. É pra você chamar, João. Eu vou fazer um convite, eu vou chamar um monte de MC pra minha formatura, mano. Na minha formatura da faculdade, as duas, por falta de grana. É uma merda, tá ligado? Que é uma merda, né, mano? Mas eu tenho que pagar o bairro de amigos. A formatura, como eu tô querendo dizer, tá de grana, eu também não vou, não. Você já paga mensalidade... Não pude viver os bagulhos, mano. Os quatro anos do bagulho, você paga mensalidade da faculdade e não tem nenhum bônus. Não pude viver o bagulho por causa que, na época, papo reto. Tava bem apertado, assim, de grana, tá ligado? Tava precisando muito ajudar a minha família. Foi a época que eu descobri os problemas de saúde da minha mãe, assim. Aí, era... Minha cabeça na realidade, mano. Eu só fui pensar que eu não fiz formatura dois anos depois da escola, por exemplo. Que aí eu falei, caralho, nem fui. De fato, mano. Mano, eu não fui na colação de grau. Caralho, você nem viveu esse momento. Eu fui, mano, tá ligado? Eu chamo vocês pra do diploma, porque a do dinheiro também não vou, não. A minha não teve, viado. A na grana também não vou, não? É, colegial, colégio, ensino médio e faculdade. Eu passei na secretaria e peguei os diplomas, mano. Puta, mas você fez faculdade, mano. Então é o bagulho que... Não fui, não fui, não fui. Que é aquele bagulho preto que joga todo mundo certificado pro alto, né? Eu fui, nas duas, nas duas eu não fui nem na colação de grau, nem na faculdade. Passei pra pegar o diploma depois e não colhei, tá ligado? Mas, tipo assim, isso é história triste, família. Só pra explicar que, tipo assim, ia ser muito foda a rotação de agora e na formatura de um parceiro do ensino médio, entendeu? Ia ser muito chato. Eu vou, mano. Os moleques da escola vão ficar, tipo, porque todo mundo lá curte batalha. E vai logo fritar na sua formatura, viado. Nossa, eu quero muito ver Gurim, Barreto, do primeiro. Comer coxinha pra caralho. Barreto na sua formatura. Só sorrando no ar. O Barreto ia tumultuar muito, mano. Meu Deus. Eu ia gostar. Vocês estão tudo convidados, né? E é super chat que não acaba, hein, mano? Tá acabando ou tem muito ainda? Nós falamos muito, viado. É verdade. Boa, porque tá dando quase 5 horas já de podcast em minha família. Por quê? É sério. Vamos contar. Tá tenebroso. Tá tenebroso. Tá tenebroso. Obrigado.